Bom dia, bom dia Estamos chegando no município de Rio das Antas Aqui é a SC-135 Atrás ali fica a região de Videira E pra frente o Caçador Estamos chegando aqui no município Com atitude de 930 metros 207 quilômetros de Florianópolis 7 mil habitantes tem essa cidade Quem são eles? Alemães e italianos O Rio das Antas é lógico Porque naquela época como tem o Rio do Peixe aqui no lado Tinha muito aquele bicho Uma anta Um bicho do mato Tem um bico acho Aí eles puseram Rio das Antas O nome foi dado Pela quantidade de antas que tinha na época Aqui também tem essa confusão Quer ver gente? Do contestado A terra foi contestada Já faz 100 anos A história do Rio das Antas está ligada Ligada diretamente pela guerra do contestado Que aconteceu em 1912 e 1916 Aqui é interessante que eles tem a igreja Santo Antônio de Palva Mas o total dá 14 igrejas e capelas católicas E outras 9 dedicadas a diferentes religiões O que chama a atenção nesse município é o seguinte Entre elas tem a primeira igreja Normal Normal É normal Isso quer dizer o que? Isso quer dizer o que? E foi construído em 1923 É a primeira igreja Tá gente? É interessante isso aí Um registro desse Fica aqui no Alto Vale do Rio do Peixe Região turística do Vale do Contestado Município pequeno Não é tão aqui de Santa Catarina Aqui nós vamos te mostrar pra vocês Terminão rodoviário Rio das Antas Show? Mandou um tempo ali que estava Isso aqui é só pra dar um Um tiro assim pra ter uma Sete mil né Sete mil pessoas moram aqui Pequeno No tempo do Do trem aí também Tiveram muitos problemas Olha o trem aí Olha o pedido de trem ali Passe aí Vem comigo aí Lá adiante Nós temos a estação Ferroviária Eu vou dar uma entrada aqui De aproveitar essa entradinha Aqui Eu vou filmando Sete o movimento gente A base dela ali É pedra Aqui só vim mostrar pra vocês A estação então Olha o Rio do Peixe ali na frente Isso aí vem de longe Ele nasce lá em O município de Calmão Vai embora Você encontra lá No Rio Uruguai Lá na divisa Lá no Rio Grande do Sul Lá embaixo A Pontes Em cima do Rio Vou pegar a direita aqui Aqui essa avenida aqui Ela vai lá pra Caçador 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 também Tem vídeo aí Deles aí De toda a região Pra dizer a verdade Vamos ali Tem um portal ali Na entrada Vamos dar uma olhadinha O aniversário Faz dia 27 de julho Semana então Porque hoje é dia 22 22 de julho 2018 11 e meia da manhã No domingo O povo tá onde? O vento tá frio Tem sol Mas tá frio Que eu saiba Não deu de água E aí E aí ESC 303 Não entendi Aqui tem um portalzinho deles Olha que legal Vamos lá em cima, daí a gente vê lá de cima Ó, vamos atravessar Aqui não é o rio do peixe, é um outro riozinho Beleza Vamos procurar aquela igreja, será que vai aquela igreja? Essa cidade, ela fica repartida assim, do lado de lá e lá de cá O rio passa no meio, mas é uma cidade só Tem cidades que o rio separa o nome, por exemplo, Joaçaba e Ervaldo Oeste Aqui não tem nada a ver É um município pequeno, tá gente? Bem pequenininho Mas é legal Aqui é interessante porque essa avenida aqui é um corredor, né? Pra quem vai pra caçador, videira, né? Então todo mundo passa por aqui É, não se toma uma cidade afastada Vamos um pouquinho lá pra frente, ó Vamos um pouquinho lá pra frente Uma casa antiga de madeira aí, ó Hoje o rio tá bem quietinho ali, ó Mas às vezes ele dá enchente aqui, tá? Quando o bicho pega, ele vem com tudo aí Mas não é toda hora, né? Qualquer chuvinho Chuvinho bastante na região O conselho do vale, do município do rio e do peixe Tá, bicho? Câmara dos vereadores ali Na esquerda Vamos lá dar uma olhada na igreja lá em cima Aqui é o trilho de trem Aqui no momento não tem controle nenhum Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui, ó Prefeitura aí, ó, na frente, ó Vamos ver se é aqui, ó Vamos ver se é aqui, ó Na igreja Vamos filmar a igreja aqui, ó Aquela, essa igreja não é aquela que eu falei, tá? Vamos ver o que que é aqui Aqui a gente consegue ver um pouquinho alto, mas não... Isso tá aberto Tchau, tchau. Isso aí. Tem outra igreja lá no fundo, tá? Estamos aqui, ó. Na avenida aqui. Rua do Comércio, eles chamam essa aqui, tá? Prefeitura Municipal de Rio das Antas. Vamos ver, vamos ver mais coisas aí. Vamos ver mais coisas aí. Muito frio. Acho que é meio dia, hein? Valeu, vamos dar mais tempo aí. A estação ferroviária, gente, pessoal, de madeira. Tá aí, ó. Olha o trem de trem aí. Não tem trem. Vamos lá. A base delas aqui, ó. Tudo de pedra, ó. Estão, né? Tá escuro, tá escuro. Quer ver? Vou mostrar o rio pra vocês. Rio do Peixe. Já que tá aqui na mão, né? Olha aí, ó, bonitão. Rio do Peixe. Tá bonito até. Não tá seco, nada. Bastante água pra entrar na beirada, que é o certo, né, gente? Olha aí. Prontá, vamos ver se não nos achamos uma igreja. Filma um pouquinho mais aí. Vamos comparar aqui. Show de bola. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos subir aqui, tem uma igreja lá em cima Toda a igreja aqui é feita no alto Vamos dar um tempo De cima assim já tem um... 500 anos, ó gente, reforma luterana Não é que a igreja tem, é o sistema deles Da religião, tá? Aqui é a saída, pessoal Aqui vai pra videira Valeu então? Acho que eu vou ter que cerrar, né? Porque a igreja lá é muito fora de mão Não é aqui Beleza, pessoal? Acabei de chegar na igreja... Mórno? Mórno Olha onde eles vieram colocar uma igreja Então eu fiz questão de vir aqui filmar essa igreja Por causa da data, do tempo Fica aqui no interior, no distrito de Ipoméia No Rio das Antas, né? Continua sendo município Então vamos lá Tem um vento, aqui um vento legal Não tá tão frio nem calor Mas tá É uma esquentada Aqueles amarelos lá Que nós estamos vendo lá no fundo É a criação de frango, ó Show de bola, né? Olha Uma foto aí Tudo bem conservado Tudo arrumadinho, tá? Não tá abandonando nada, não Certo? Certo Portanto, é o registro dessa igreja Primeira igreja morna no Brasil 16 Show da graminha, tudo bonitinho aí, ó No distrito de Ipoméia É longinho, tá? Não é pertinho, não É ter que pegar uma estrada de chão pra vir aqui, tá? É bem fora de mão ali, vamos dizer assim Ali embaixo passa o rio do peixe Olha aí, gente Como ele é bem conservadinho Tudo limpinho Detrás Tem uma quadra de desporto lá em cima Interessante Valeu, então? Então é isso aí, gente Pé de pinhão Pé de pinhão Calmo Silêncio Tem um chiqueirão também ali Eu acho que é mais chiqueirão do que a viagem Olha aí, ó Valeu, então? Vou agradecer Vocês curtindo meus vídeos Mostram o que eu posso Nos municípios É assim que funciona, tá, gente? Peço desculpas se a gente fala alguma coisa errada Uma besteira Mas a gente tá aprendendo aí com vocês Valeu, obrigado Fui Tchau 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 Tchau